O país está precisando de um pouco de tranquilidade, de um pouco de paz. As pessoas querem que a economia cresça, as pessoas querem que esse crescimento seja repartido entre todos os brasileiros, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ganhar mais. Há uma perspectiva de investimento de até 6 bilhões de reais. Então tem que ser uma política industrial para valer. Além da gente fazer investimento, fazer inovação, nós temos que discutir que nicho de indústria a gente vai querer crescer. A gente vai recuperar a indústria de óleo de gás, a gente vai recuperar a indústria naval, a gente vai ter uma indústria de papel e celulose, com papel de fina qualidade, não apenas exportando celulose. A gente vai ter que discutir que tipo de indústria que a gente vai querer também inovar no Brasil. Nós precisamos garantir que o Brasil não jogue fora mais uma oportunidade. Você percebe que as pessoas que estavam pessimistas estão vendo o dólar cair, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, estão vendo sinais de que o emprego vai crescer. Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas.